Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, o último vídeo do ano, o último vídeo de 2017, que foi um ano bem legal. E a gente vai fazer aqui o nosso Ask Troll, que é o vídeo que eu respondo vocês, vocês me mandam perguntas e eu interajo com vocês através das redes sociais. Então já vamos direto aqui pra primeira pergunta, que foi a mais pedida, foi a que mais perguntaram, na verdade. Qual a minha meta para 2018? Bom, cara, a meta para 2018 no canal é um tanto complicado, eu queria que o canal crescesse um pouco mais. Além disso, eu também produzi mais e etc, em outras coisas de canal. Porém, 2018 é o ano que eu entro na faculdade e vai ser um pouquinho complicado porque, né, eu tô entrando na faculdade ainda e depende do tempo que eu vou ter pra fazer os vídeos, mas a gente vai continuar do jeito que tá. Agora uma pergunta parecida, mas um pouquinho diferente é se eu já tenho projetos pra 2018. Cara, de que projeto? Não veio nenhum na cabeça ainda, mas a minha ideia é tentar trazer uns jogos mais novos, algumas coisas mais novas e melhorar, obviamente, não só nas edições. Porque edição é o principal, né? O que deixa o vídeo engraçado é a edição. Sem edição não tem graça, não fica legal. Entre outras coisas que é normal tentar melhorar com o tempo. O Luiz Otávio perguntou quando vai rolar o outro vídeo com a tua banda. Sei lá, mostra os bastidores, como vai compor e vocês pensam em fazer músicas falando sobre o cenário político de 2018. Cara, pra quem não sabe, eu postei um vídeo do dia da minha banda, né, o Luiz é da minha banda, o Luiz comentou isso. Eu tive um excesso problema com o copyright, tive que deletar o vídeo e eu pensei sim em trazer outro. Agora, a questão de fazer músicas sobre o cenário político, assim, eu tô falando isso agora, nem conversei com o Luiz ainda, inclusive tô respondendo o Luiz, que é o Bastista da Banda. Que, cara, é legal não se meter em tais assuntos porque fica melhor pra gente, entendeu? Fica melhor pra agradar a maioria, porque... Vou dar um exemplo do YouTube. Tem gente que fala de tais assuntos políticos e tem gente que não gosta, entendeu? É melhor abrir um assunto que vá que todo mundo goste. E, sei lá, músicas que tenham a ver com diversão, coisas desse tipo, entendeu? Que são mais legais e todo mundo gosta e não é uma coisa que restringe a um público só, porque se a gente dá a nossa opinião, tem gente que não vai gostar. O Jackson Oliveira perguntou, você prefere dar o cu mil vezes e ninguém saber ou você prefere dar o cu uma vez e geral saber? Assim, eu acho que se eu der uma vez, uma hora o pessoal vai esquecer. Não sei, mas é melhor do que dar mil vezes. Mil vezes é muita coisa. O Felipe Nascimento perguntou qual o lado bom de ser gay. Ele não tá dizendo que eu sou gay, tá? Isso é uma piada interna. Eu já fiz Senai e o Felipe era da minha turma. A gente fez um vídeo do ano passado, 2016. Cara, a gente do nada começou a falar qual era o lado bom de ser gay e o Felipe deu uma resposta muito nada a ver. Roda o vídeo agora. Bom, vamos entrevistar alguns gays e perguntar qual é o lado bom de ser gay. Felipe, qual é o lado bom de ser gay? Bom, o lado bom de ser gay é você ver as mulheres peladas. Qual mais? Mas é você entrar no banheiro pelo sexo que você sente atração, entendeu? O lado bom de ser gay é você poder frequentar o banheiro pelo sexo que você sente atração. Ah, então você... Ah, tá. Tu sente atração pela mulher se tu é gay, caralho? Claro que eu não sei tu. Essa é a vantagem. O Nafan perguntou qual sua inspiração para continuar o canal no YouTube, não porque eu criei. Cara, continua sendo o Marginal. O Marginal foi o cara que eu me inspirei para começar o canal e é o que eu insisto, porque como o próprio Marginal já disse no Twitter, canais de games hoje em dia são muito complicados de crescerem no YouTube pelo fato de outras coisas estarem em tendência atualmente e não é todo mundo que gosta de games. Como eu disse, não é legal amar de uma coisa que separa as pessoas, mas eu pego uma coisa que separa, porque tem gente que não gosta, entendeu? Só que eu não tenho aquele humor. Eu sei que tem gente que fala que eu consigo ser engraçado se eu tentar, mas eu não tenho aquele humor natural de fazer um vlog que sai legal, entendeu? Eu sempre tenho que forçar a parada, sei lá, talvez escrever um roteiro. Eu não consigo que seja natural. Diferente dos jogos, que quando eu gravo sai bem legal. Pelo menos pra mim é o que eu acho. O Alessandro Lincoln perguntou se eu me espelho em algum YouTuber. Sim, o Marginal. O Diogo Rodrigues perguntou se um nordestino ir pro inferno, ele sente frio? Não sei, né? Acho melhor a gente perguntar pra um nordestino. Pera lá. O Arthur Flexa perguntou qual é o quadrado da sua altura dividido pela metade do seu peso. Eu não faço ideia, mas vai estar aparecendo aí na tela todo o cálculo pra você que quer saber sobre o quadrado da minha altura dividido pela metade do meu peso. Eu provavelmente vou ter que ir numa farmácia me pesar, porque eu não tenho de balanço em casa, e vou ter que pegar uma trena daqui a pouco antes de editar pra medir. Só porque você falou assim, do nada, sem motivo nenhum. Acabou. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. E eu teria uma má notícia pra vocês antes de terminar o vídeo. Mas só vai ter vídeo no canal ano que vem. Eu nunca fiz essa piada na minha vida. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um bom 2018 pra todos vocês. Um bom ano novo. Tô postando esse vídeo no dia 31. Tô gravando isso no dia 30, às 9h30 da noite. É meio complicado de editar essa merda toda. Mas eu vou pintar postando dia 30. E é isso, galera. Assiste os vídeos que vão aparecer na tela. Um bom 2018 pra vocês. E valeu. Até o ano que vem. Falou!